Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou a professora Rebeca Brandão e vou começar fazendo minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo castanho, liso e mais ou menos na altura do ombro. Estou usando hoje uma blusa estampada com flores rosas e folhas verdes claras. Estou no estúdio aqui da Multirio e parece muito uma sala de aula. Tenho objetos decorativos em prateleiras atrás de mim e na minha frente tenho uma mesa de madeira com alguns objetos sobre os quais nós vamos falar, conversar um pouco mais hoje. Olha, eu vou trazer para vocês um tema de uma aula que a professora Tayane já trouxe aqui para vocês, que é a aula Comparando Objetos. Mas eu vou trazer alguns destaques para você ficar ligado. Olha, vamos conferir agora um trechinho dessa aula da Tayane. Já que estamos comparando tamanhos, eu trouxe uma coisa lá de casa. Eu trouxe essas colheres. E aí, qual é a colher maior, a colher menor? Nós temos três colheres e eu vou colocar aqui da maior para a menor. Essa é a colher maior. Essa é a colher que fica no meio, porque ela não é nem a maior e nem a menor. E essa é a menor colher. Agora sim, eu organizei essas colheres de forma decrescente, da maior para a menor. E aí, pessoal? Vocês viram que a professora Tayane organizou alguns objetos que nós usamos muito no nosso cotidiano, né? Que foram colheres. Bom, ela tinha uma colher grande, uma colher pequena e uma colher que não era nem do mesmo tamanho da pequena e nem do mesmo tamanho da grande. Ela era média. Bom, e aí, essa forma de organizar os objetos por tamanho, nos ajuda a organizar, por exemplo, para colocar em prateleiras dentro das nossas gavetas ou dentro de um porta-talher. Olha, lá na minha casa eu costumo organizar assim, para que no uso do dia a dia fique mais fácil. Por falar em gaveta, eu também trouxe uma gaveta aqui para a gente conversar sobre as medidas de alguns sólidos geométricos que a professora Tayane também falou nesse encontro comparando objetos. Olha, essa gaveta aqui que eu trouxe lá de casa. Reparem que ela tem três medidas importantes para a gente saber se as coisas cabem dentro delas. Olha, aqui está o comprimento dessa gaveta. Aqui, a largura. E aqui, nós temos a altura. Bom, e aí, com essas medidas, eu pude saber se esses livros cabiam aqui dentro. Bom, tem muitos outros sólidos geométricos que nós usamos no nosso cotidiano. É, e são objetos que têm formas assim. A primeira que eu vou trazer para você é uma forma geométrica que nós usamos muito em brincadeiras, em diversas brincadeiras. Olha a imagem aí. A primeira que eu trouxe é uma esfera. Bom, eu estou com uma esfera aqui na minha mesa, bem redondinha. E vocês também podem ver no slide que tem uma bola, que é o que a gente costuma usar para brincar, né? E também, ó, tem uma outra esfera que a gente às vezes encontra na escola, que é assim, ó, o globo terrestre, que representa o nosso planeta. Vamos conhecer mais um outro objeto, um outro sólido geométrico? Esse aí é um cilindro. E um objeto que existe muito no nosso cotidiano, que nós usamos em forma de cilindro, é o copo. A gente usa os copos assim, com forma de cilindro, para beber água, né? No nosso dia a dia. Bom, eu vou trazer agora mais um outro sólido geométrico para vocês. Olha esse daí. Esse é um cubo. E o cubo, às vezes também a gente usa em algumas brincadeiras, que tem esse objeto aí. Você conhece? Esse é o dado. Olha só. Também tem o cubo mágico. Você já brincou com esse brinquedo? O cubo mágico, ó, tem as medidas todas iguais, ó. E ele é todo colorido. Muito divertido e desafiador de brincar com esse brinquedo. Ó, vou trazer agora mais outro. Esse aí é o paralelepípedo. É. É um nome assim, um pouco comprido. Mas você pode tentar falar comigo de novo. Paralelepípedo. E aí a gente encontra muitas caixas de sapato, por exemplo, ó. Que tem essa mesma forma de paralelepípedo. Repara que ele é mais compridinho aqui. E aqui ele é um pouquinho menor. Diferente do cubo, né? Que tem todas as medidas iguais. Agora, nós vamos ver mais um sólido geométrico. Esse aí é o cone. Será que você já viu algum objeto parecido com esse? Olha, às vezes a gente encontra muito cone no trânsito. Os guardas de trânsito usam muito para organizar o trânsito. E é muito útil. Olha, eu trouxe um cone aqui para vocês verem também. Bom, eu vou trazer um sólido geométrico que é chamado de pirâmide. Hum, será que você conhece, já ouviu falar de uma pirâmide muito famosa? Olha, essas aí são as pirâmides egípcias. E repara só como ela é. Ela tem uma pontinha assim. E a base dela aqui, ó, tem uma forma quadrada. Vocês gostaram da brincadeira hoje de observar todos esses objetos cotidianos com formas geométricas? Nosso encontro está se aproximando do final e eu não vou embora antes de fazer uma revisão com vocês. Hoje nós falamos sobre os sólidos geométricos. O cilindro, o cubo, a esfera, o paralelepípedo, o cone e a pirâmide. E vocês já estão convidados para o nosso próximo encontro. Um beijo e até lá. Tchau!